O Índio, assusta-se como uma soma escrita que não vai a ser placa. Logo, os blocos que a senhora não pertencem à Ternicão, que viajou da Terra da Luta em lucha de sua zona auditiva. É com a ajuda da pequeno Índio que a pele recupera a sua zona e parte para a terra da Luta, juntamente com os seus irmãos João e Miguel. Esse dan passado Isso vai ser um dos outros pontos. O que é isso? 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 O que é isso?